olá galera tudo bem para você que não é inscrito se inscreva no canal dá um like no vídeo vamos nessa beleza no vídeo anterior expliquei eu mostrei para vocês o cartão que chegou da next para mim hoje agora eu vou fazer o vídeo de como desbloquear o cartão beleza então tô logando aqui no meu aplicativo antes de tudo eu vou deixar no link aí o do vídeo aí o link do aplicativo para vocês baixarem beleza e para vocês abrirem sua conta no next também tem um vídeo explicando como que abre a conta aí também no next beleza então tem entrando aqui galera vocês vão fazer o que tá vendo uns dois riscos deitados lá em cima lá na horizontal dois riscos verdinho lado esquerdo no canto superior lá em cima vão clicar nele lá vai ser o menos beleza clicou nele galera é é que vocês estão vendo minha foto aí também tem um vídeo aí também no link explicando como que põe a foto aí beleza aí vocês vão descer até cadê cadê cartão beleza achou cartão clicou em cartão tá vendo que tá aqui ó com o caderninho galera só clicar é no caderninho aí beleza e clicou no caderninho galera vai pedir aqui ó colocar os códigos de segurança do cartão você vira o seu cartão de costa é aqueles três o três números que tem atrás do cartão beleza aqueles três números do código de segurança e olha como é fácil galera coloquei o código e cliquei em desbloquear e pronto aí cartão desbloqueado beleza então é isso galera vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo é deixa os comentários aí galera aí embaixo aí beleza agora alcancei 5 mil inscritos eu tô pensando em fazer um sorteio aí galera assim que que alcançar os 10 mil inscritos brigadão a vocês todos aí que são inscritos do meu canal que me acompanha eu respondo todos os comentários galera pode ser que demora um pouco mas eu respondo beleza pode deixar seu comentário aí qualquer dúvida pode me chamar no whatsapp que tá na descrição do vídeo aí eu sempre deixo meu whatsapp é no em todos os meus vídeos sempre respondo por todo mundo beleza eu acho que que o youtube assim é um canal assim é tipo assim quem tem um canal acho que tem que interagir com o público beleza então meus vídeos são super simples galera é só para interatividade com o público mesmo e eu gosto dessa interação beleza o que eu souber respondeu vou responder o que eu não souber eu vou ser sincero vou falar que não sei beleza então pode me perguntar e acompanhe meu canal aí e deixe aí galera qualquer comentário qualquer pergunta é qualquer dúvida que eu que eu vou estar respondendo beleza e voltando ao assunto aqui eu tô pensando em fazer um sorteio aí para os inscritos aí assim que atingir 10 mil inscritos galera obrigado muito mais uma vez aí por ter atingido 5 mil inscritos agora é essa semana muito obrigado realmente deixe no comentário aí também é como que vocês querem que eu faço sorteio vai ser de valor vai ser em reais beleza mas eu tô pensando aqui uma forma aí de de como fazer isso vai ser numa live assim o sorteio tô tô pensando aqui tô tô bolando aqui uma ideia aqui então deixa um comentário aí deixa uma ideia para mim vou me interagir deixa uma ideia aí é como que se diz deixa uma ideia aí é isso aí beleza galera escreve aí como vocês querem que eu faça esse sorteio que vai ser interação bem legal tô pensando em fazer uma live assim ao vivo é a gente conversando assim fazer algum sorteio tipo assim sei lá beleza então deixe seus comentários aí vou ficando por aqui fiquem com Deus e fui eu vou ficando por aqui